Se eu visse esse vídeo quando eu tinha 17 anos, minha vida atualmente seria completamente diferente. Você pensa em fazer faculdade? Bom, então dá uma olhada nesse vídeo que eu vou explicar o motivo. E também se você não pensa, continua aqui que a gente vai ter uma conversa legal. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Minha Vida On. Eu sou o Luiz Lucas. E antes de começar o vídeo, eu quero falar pra você rapidinho, se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você tem algumas opiniões. Deixe aqui embaixo nos comentários se você apoia o que eu falei, se você discorda de algumas coisas. Vai ser bem legal a gente teorizar algumas coisas e conversar sobre isso, tá? E também não se esqueça de dar uma lida na descrição do vídeo. Depois vamos determinar que tem mais informações e algumas informações bem importantes. Então não esquece. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Sério, se eu visse esse vídeo quando eu tinha 17 anos, se eu entrasse na internet, se eu entrasse no YouTube e visse algum vídeo parecido com esse, minha vida estaria completamente diferente. Vocês não sabem, quando eu fiz o ensino médio, eu estava totalmente desmotivado. A escola era péssima, os alunos piores ainda, os professores eram terríveis. Cara, era um pesadelo. Me desmotivou demais. Eu fiquei extremamente triste, extremamente sobrecarregado. Não queria sair de casa pra nada. Mano, era uma coisa, tipo, que eu já estava cheio de tudo, sabe? Foi três anos, um grande inferno. E eu não podia sair da escola, porque eu não ia incomodar meus pais nem nada. Então eu decidi continuar lá os três anos. E foram três anos péssimos na minha vida. Eu acordava cedo pra ir lá. Era longe da minha casa, então eu tinha que pegar dois ônibus pra ir. E eu tinha que acordar muito cedo. E, cara, isso acabou comigo. Não só acordar cedo, mas imagina você acordar cedo pra ir num lugar que você não gosta, pra ver gente que você detesta. Cara, era péssimo. Pelo menos eu nunca sofri bullying nessa escola. Não rolou nada do gênero. Mas me sobrecarregou bastante, bastante mesmo. No final do terceiro ano do médio, eu me inscrevi pra mim fazer o Enem. Pro ano seguinte, né? Quando eu terminasse os estudos, eu fazia uma faculdade. Eu fiz o Enem, tirei uma nota boa. Boa bastante pra cortar, se eu não me engano, foi 50% ou 60% da mensalidade da faculdade. Lembro que me inscrevi em algumas. Elas ligaram de volta e falaram, ah, pode vir aqui e tal. Vem ver o campus e não sei o quê. Escolhe, você sabe que área você vai escolher e não sei o quê. Enfim, começou toda essa conversa aí da faculdade querer te pegar, né? Querer que você se matriculava na unidade dela. O mais importante de mencionar aqui é que se você tira uma boa nota do Enem, ela não é válida apenas pro ano seguinte, né? Ela é válida, se eu não me engano, pra dois ou três anos. Então, tipo, se eu tirei uma nota boa no Enem hoje, em 2022, que a gente tá, eu não preciso entrar na faculdade correndo porque a nota vai... A validade que a nota vai expirar. Não. Ela tem, acho que a expiração de dois ou três anos. Então, eu posso tirar uma nota boa agora, pensar muito bem no que eu quero estudar e se realmente eu quero fazer uma faculdade, pra depois realmente ir na faculdade, conhecer o campus, conhecer as matérias que vai ter. Eu não acredito que vai ter música logo agora, cara. É carro de propaganda. Logo no meu vídeo, tava tudo quietinho e agora começa a propaganda. Brincadeira. Então, se você tirou uma nota boa no Enem, que não é uma coisa simples, né? Você não precisa ficar desesperado pra falar assim, não, tenho que fazer faculdade agora, que área eu vou escolher e tenho que pensar rápido porque a nota vai expirar. Não, tenho um tempo pra expirar. Então, respira, torce que você tirou uma nota boa, mas vai com calma. Essa é a palavra, sabe? Na verdade, duas palavras, mas ok, vai com calma. Que faculdade é uma coisa que você vai escolher pra sua vida. Sério. Não é uma coisa que você faz toda vez. Tipo, ah, vou fazer uma faculdade aqui, ah, depois vou cancelar ou fazer outra. Tudo bem, até rola. Mas, cara, presta atenção, pesquisa antes de fazer uma faculdade, pesquisa as matérias que vai cair, pesquisa se o campus, né, que você vai fazer a faculdade, ele é renomado, se realmente os alunos aprendem, né, se realmente tem uma estrutura bacana o campus da faculdade, se a área de trabalho é realmente o ambiente que você quer, tá super saturado ou não, se você precisa, além de fazer faculdade, fazer pós também, pra você entrar realmente naquele mercado de trabalho que você quer, pesquisa tudo. Pesquisa tudo, tudo mesmo. Se você não acabar pesquisando, você vai acabar morrendo na praia e se dando muito mal, que nem eu me dei. E também uma das coisas mais importantes é uma área que você goste. Tem muitas pessoas que saem do ensino médio, pelo menos na minha época, né, elas saíam do ensino médio e escolhiam uma educação física. Porque os pais enchiam tanto saco pra elas fazerem faculdade, que elas pensavam assim, ah, eu gostava de jogar bola na educação física, eu gostava de basquete, eu gostava de praticar esportes na educação física. Então, eu vou fazer educação física, estuda menos e pronto. Mas não. Educação física estuda bastante coisa. Eu vi alguns, né, que escolheram e depois eu vi alguns conversando no ônibus, no ponto de ônibus que eu ficava, né, esperando o ônibus e tal. E o pessoal ficava, tipo, falando muito mal de educação física. Claro, né, aquelas pessoas se escolheram só por escolher pensando em estudar menos ou que só ia jogar bola na aula. Era isso que eu pensei. Acho que é isso que as pessoas pensavam. Porque elas tinham que... Eu sei que tem um livro de educação física, vocês podem até me corrigir nos comentários, mas se eu não me engano tem um livro que tem todos os ossos do corpo humano, alguma coisa assim, sabe? E eles ficavam reclamando muito. Ah, tem que ficar decorando partes de osso, não sei o quê. Meu Deus do céu, que nossa chata, não sei o quê. Cara, você tem que escolher. Não é assim achar por achismo. Ah, vou fazer essa que vai dar menos matéria, essa que vai ser mais fácil. Cara, não é assim. E pelo amor de Deus, esse caminhão de novo vendendo o candida na porta da minha casa. Então, você tem que escolher bem a sua área, pesquisar bem o mercado de trabalho e também o campus, a universidade. Eu, né, falando aqui de mim, que eu estou trazendo a minha história também aqui para vocês, a minha triste história de faculdade. Eu lembro que quando ligaram lá e um monte de faculdade veio e falou assim, ah, Lucas, não sei o quê, já pode vir visitar o campus, que matéria você vai querer e tal. Cara, quando eu fiz o Enem, eu nem pensava que ia tirar uma boa nota no Enem, sabe? Eu, quando saí do ensino médio, eu estava com a cabeça super cheia, eu queria descansar por um ano. Eu queria realmente tirar um ano sabático e eu vou chegar nisso daqui a pouco. Não, daqui a pouco não. Já vou falar agora antes que eu esqueça. Se você não sabe o que fazer na faculdade, se você saiu do ensino médio, quer descansar um pouco porque você estudou muitos anos e quer tirar um ano sabático, ou seja, para viajar, ou seja, para ficar pesquisando faculdade, pelo menos seis meses para você entrar em julho do próximo ano. Cara, ou sei lá, se você quiser tirar mesmo um ano para ficar só de bobeira em casa, trabalhar de alguma coisinha ali, aqui para não ficar sem grana, faça. Não vai meter a cara só porque você pensa que quer aquilo e vai naquilo sem pesquisar. Não vai se ferrar, cara. Não vai se queimar porque isso vai pegar na sua vida inteira. Então, sim, eu apoio muito você tirar um ano sabático. Acabou o ensino médio? Tipo, você não fez Enem nem nada? Ah, não, vou descansar esse ano, vou procurar alguma coisinha para eu fazer. Ou se você não quer dinheiro, enfim, fala assim, não, vou ficar em casa, vou curtir um pouco, vou esfriar a cabeça porque isso deixa demais e no ano que vem eu vou fazer faculdade. Se você é algum pai que está me assistindo, não sei se por acaso tem algum pai que está me assistindo, alguma mãe, cara, deixa, se o seu filho falar isso, deixa, sério. Não pensa que ele é vagabundo, não pensa que ele não quer fazer faculdade, não pensa que ele não quer nada da vida. Não, é que realmente o ensino médio às vezes é terrível, é terrível. Enche a nossa cabeça de muitas coisas, muitas coisas rolam, não só na escola, mas como associar com as pessoas, algumas pessoas não são legais com você, enfim, muitas coisas acontecem que o adolescente não conta para os pais, né, então ele guarda para dentro dele, mas ele precisa de um tempo para aquilo lá sair, sabe, seja fazendo um tratamento psicológico, indo para a terapia, ou pelo menos dando um tempo, sabe. Agora, sair do ensino médio para ir direto para uma faculdade, eu só indico se você realmente está pronto, realmente, tipo, sei lá, você está na oitava série, primeiro ano do ensino médio e você pensa, cara, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, ponto. Estou louco para acabar o ensino médio para no outro ano começar a advocacia. Se você está bem mentalmente, se você tem certeza disso, já pesquisou a universidade, que ela é renomada nisso, que muitos advogados se formaram lá e se deram bem, que os professores explicam bem, cara, faça isso, sério. Aí já parte direto, se você está bem mentalmente, se você está nessa fria mesmo para continuar estudando depois do ensino médio, faça, boa sorte, continue nesse caminho, sério, vai. Agora, voltando, né, falando sobre mim, como se fosse hoje, eu fiz o Enem lá sem muita preocupação, eu lembro que até no segundo dia do Enem, que era dois dias, não sei se hoje é dois dias mais, mas enfim, era um sábado e um domingo da mesma semana, e era muito cansativa a prova, muito enorme, eu fiz, tipo, com vontade mesmo de fazer, né, porque tem uns lá que vai fazer, só anota qualquer coisa, deu a hora mínima lá para ir embora, o tempo mínimo para permanecer na sala, a pessoa já lá vai entregar a prova e dane-se, não quer nem saber, faz só por brincadeira mesmo. Eu não, eu fiz mesmo, fui um dos últimos a ir embora, prestei bastante atenção, eu lembro que eu fiquei muito ansioso no primeiro dia, no segundo dia me deu uma dor de barriga desgraçada, porque eu estava nervoso para fazer a prova, realmente eu estava focado mesmo para fazer a prova, porque minha mãe falava muito de faculdade, não sei o que, e no final até conseguiu uma boa nota, uma boa nota que, né, arrematou 50 ou 60% lá da mensalidade de algumas faculdades que eu poderia escolher. Quando a minha mãe ouviu isso, que eu poderia, que já veio esse desconto, que eu tirei uma nota boa e tal, cara, minha mãe ficou em choque, nem ela pensava que eu ia tirar uma nota tão boa assim. Então ela veio para mim e falou assim, ó, já escolhe um curso para você hoje e vamos fazer a sua matrícula na faculdade Y. Eu não vou falar aqui o nome da faculdade para me manchar, mas foi uma faculdade meio merda, totalmente merda, tá? Para não falar meio merda, foi totalmente merda, foi horrível a faculdade. Eu lembro que eu tinha uma vizinha, né, que ela também ia começar a fazer faculdade. Ela não tinha uma idade, ela tinha, sei lá, uns 25 anos, então ela já acabou o ensino médio, começou a trabalhar, estava com a mente mais fria, né, para começar de novo a ter aquela rotina de professores, aulas, estudos, provas, que realmente daí mexe com a cabeça da pessoa, né? Então ela estava com a cabeça fria e ela também já tinha pesquisado o que ela ia trabalhar. Na verdade, ela já trabalhava numa empresa e a empresa falou assim, ó, se você fazer faculdade de RH, você vai subir de cargo e você vai ganhar muito mais. Então começa a fazer uma faculdade de RH e você já vai começar a ganhar dinheiro. E foi isso que ela fez, ela começou a faculdade de RH e ela começou já a ganhar dinheiro. Então ela já estava pronta para isso, porque ela já estava no emprego, já recebeu essa dica. Ela estava afim, né, de explorar os horizontes, então, né, eu vejo a pessoa e falo assim, ó, faz faculdade de RH, você vai receber uma grana por isso. Ela já gostava, então, né, juntou o útil ao agradável e ela começou a fazer faculdade de RH. Minha mãe, sabendo disso, ela falou assim, ó, você vai fazer a mesma... Porque na instituição que ela fez, foi uma das instituições que ligaram para mim e falaram que eu tinha, né, essa parcela aí paga, de 50% a 60% paga das mensalidades, pela nota do ENEM que eu tirei. Então ela veio e falou assim, ó, você vai fazer nessa faculdade, minha mãe escolheu tudo. Você vai fazer nessa faculdade e você vai fazer RH. RH, cara, tipo, nem me deu a chance de escolher a matéria que eu queria fazer, a área que eu queria, né, fazer na faculdade. Mano, eu levei tipo um susto, eu lembro que eu estava limpando a cara da tartaruga na época e ela estava no telefone. Eu levei um susto e a única coisa que eu falei foi assim, não, não vou fazer RH porque eu não gosto de matemática, eu odeio matemática e eu me embolo em matemática simples, por isso que eu nunca quero trabalhar de caixa na minha vida, porque eu odeio dar troca, essas coisas, eu sou péssimo para isso, para contar dinheiro e tal, fazer conta rápida, eu sou péssimo. Então eu falei assim, não quero trabalhar com RH, não quero trabalhar em grandes empresas, em, sei lá, muita responsabilidade, eu não gosto disso, eu quero isso longe da minha vida, sabe? E aí minha amiga pessoal falou, então o que você vai querer? Escolhe logo, não sei o que. Ela começou a me dar muita pressão, a fazer muita pressão na minha vida e foi um inferno. O que aconteceu? Como eu gostava de desenhar, eu falei assim, ah, então eu vou precisar de alguma coisa sobre desenho. Também liguei o computador, dei uma pesquisada e caiu design gráfico, que tinha a ver com desenho, não sei o que. Eu falei assim, ah, quero ser design gráfico. Aí minha mãe meio que torceu o nariz, a gente foi lá e ela, né, que pagou essa mensalidade aí para mim, né, e tal, e eu comecei a cursar design gráfico. E eu comecei aí nas aulas de design gráfico, né, da faculdade e foi uma droga, cara, foi uma droga. Eu não iria falar para minha mãe que, tipo assim, eu não gostei do curso, me troca, porque muitas pessoas falam assim, ah, antes de fazer tal curso que eu gostei, eu passei nesse, naquele, no outro, no outro. Cara, tipo assim, paga a multa para você tirar, sai do curso, paga não sei o que, enfim, é bem chato isso, sabe? Quando eu comecei a aula, eu estava lá, introdução, não sei o que, tinha bastante desenhos, tinha teorias de design, eu achei bem bacana. E aí depois começou, né, o assunto de você tem que ter um computador bom para rodar o software response de edição de imagem, né? Até que eu comprei esse PC que eu tenho hoje e eu já quero trocar muito ele porque ele é para edição de imagem e eu estou editando mais vídeos agora, eu ainda edito imagens nele, mas estou editando mais vídeos aqui para o canal para você. E também ele já tem muito tempo e já está na hora dele se aposentar, então eu preciso de dinheiro para me trocar de PC. Por isso que eu até peço para vocês, né, se vocês quiserem virar um membro do canal, vai aqui na descrição desse vídeo, que tem o meu Pix, aí você pode depositar qualquer valor que, cara, eu vou juntar centavo por centavo para eu comprar um PC novo, porque realmente eu preciso, eu uso muito o PC, todo dia eu ligo ele para editar vídeo, para fazer alguma coisa, para escrever, para colocar algum projeto em dia. Então eu preciso, eu necessito de um computador. E esse daqui ele está quase se aposentando, então realmente eu preciso comprar um computador. Bom, mas vamos continuar. Nos primeiros dias de faculdade era legal, teoria de desenho, teoria de design, não sei o que. Eu não me dei muito com as pessoas porque eu saí do ensino médio muito, com a cabeça muito cheia, então eu não conseguia conversar muito, nem socializar com as pessoas. Muitas lá, tipo, já eram mais velhas que eu, né, já tinham 20, 21, 22 anos, eu tinha 18 quando eu comecei a faculdade. Então, talvez essas pessoas tiraram o ano sabático ou pensaram muito bem antes de fazer design gráfico, pesquisaram. Não sei o que pesquisaram porque aquela faculdade não era muito boa, mas enfim, para mim não era boa de jeito nenhum, né, mas enfim. Elas gostaram, né, eu lembro que tinha alguns projetos que o pessoal falava, os professores passavam para a gente fazer em casa, que precisava ter Photoshop no computador, né, Photoshop, CorelDRAW, InDesign, Illustrator. E eu não tinha nada no meu computador. Na época eu tinha um Windows Vista de 512 MB de memória RAM, 512 MB, cara, tipo assim, isso não existe hoje. 80 GB de HD e era um positivo. Não estou me metendo pau aqui na positiva, mas vocês sabem o que é positivo, né? E era um Windows Vista ainda, cara, um dos sistemas mais pesados do Windows e mais doidos que o Windows já lançou de tamanho mesmo, né? Então, tipo, era um inferno só entrar na internet. Imagina você abrir um Photoshop nele e era, tipo, impossível. Com 512 MB de memória era impossível mesmo. E nem dava para fazer upgrade. Então, claro, era dois anos de faculdade, né? E no segundo ano de faculdade, quando eu trabalhava lá no meu tio e com os meus avós na oficina de costura, aí sim eu consegui o dinheiro bacana, né? Depois de juntar muito tempo, né? Porque ele pagava bem pouco, né? Depois de juntar bastante tempo, aí sim eu consegui comprar esse PC aqui com a ajuda da minha mãe ainda, que deu uma parte. Com a ajuda da minha avó, que ainda deu uma parte para eu comprar ele. Não foi tão caro assim, mas eu ainda tive que precisar de ajuda para comprar o PC. Eu fiz a faculdade com a cabeça muito fechada. Eu não conversava com ninguém. Era péssimo ir. Também era de manhã. Eu ia, tipo, super morrendo, com nenhuma vontade de continuar naquela faculdade. Eu empurrava tudo com a barriga. E, cara, foi um inferno. Mas, felizmente ou infelizmente, eu passei, né? E consegui o meu diploma. Uma curiosidade aqui para vocês, cara, que você não vai entender, velho. Você vai falar para mim, é mentira. Sério. No último ano, lá naquela faculdade, ela tinha um grande trabalho de conclusão de curso, que eu esqueci o nome agora, mas ela tinha... é tipo TCC, né? Era um TCC que a gente tem no final da faculdade, no último semestre, né? Para passar de ano e ir para a formatura. A gente, na faculdade, tinha um a cada seis meses, mas não era tão gigante assim como o TCC. Mas era bem difícil e bem elaborado. E no último TCC que a gente teve, eu não fui bem numa matéria de marketing, se não me engano. Não era de marketing, era o mesmo professor de marketing. Agora eu não vou lembrar a matéria que era, mas era o mesmo professor que dava. Cara, eu tirei uma nota meio baixa na matéria dele. Eu tirei um cinco por aí, que era muito ferrado as provas dele. E eu precisava tirar uma nota boa, né? Pelo menos razoável, nessa conclusão de curso, né? Nesse trabalho de conclusão de curso. Que, na verdade, como eu falei para vocês, tem um a cada semestre da faculdade. Então, quatro, né? Dois anos. Então, um ano aqui, um ano aqui, quatro. E nesse último aqui, eu tinha que tirar uma nota razoavelmente boa. Porque na prova desse cara aqui, eu não fui muito bem. Então, as notas desse trabalho aqui, elas ajudavam também a complementar as notas das provas também. Porque você não foi muito legal. Então, isso daqui até que era uma boa, né? Era uma boa ideia. Porém, fazendo as contas lá, né? Eu acabei, né? Conseguindo uma nota legal, né? Nesse trabalho. Mas não tão legal para me passar nessa matéria. Que eu não tirei uma nota boa. Cara, você sabe quanto faltou para me passar na matéria desse professor? Ele não deu. Ele não deu essa pontuação para me passar, me formar com os outros alunos? Cara, 0,1. 0,1. Cara, faltou 0,1. Cara, 0,1, mano. Você sabe o que é 0,1? Faltou 0,1 para me passar, para me formar. 0,1. Cara, não é nada. O professor, ele podia falar assim, não. Beleza, eu estou vendo que o cara está se esforçando. Ele não foi tão mal na prova. Porque realmente eu não fui tão mal, né? Eu fui razoavelmente. E nas outras provas, eu fui bem. Então, o cara podia falar assim, não, 0,1 não é nada. Eu vou deixar esse espalho passar e se formar. Não, ele me reteu. Então, eu tive que ficar mais seis meses na faculdade só fazendo a matéria dele. Porque eu fiquei de recuperação. Cara, por 0,1. Cara, quem ficou de recuperação em 0,1? Por favor, comente aqui, porque eu não conheço mais ninguém. Tudo bem, tipo assim, se fosse 0,5, né? Que é metade de um ponto. Até o professor podia falar assim, ah, não. 0,5 até que o cara podia estudar um pouquinho mais, né? Porque 0,5... Mas 0,5 é uma pontuação irrisória, sabe? Tipo, não vale nada. Podia passar o cara. Podia passar um pano para o cara e passar o cara. Mas não, eu fiquei por 0,1. 0,1 é um mosquito de ponto, velho. E eu fiquei de recuperação por 0,1. Enfim, né? Depois de dois anos e meio, para variar, né? Que eu fiz mais metade de um ano só com a nota desse miserável aí, para me tirar uma boa nota. E eu tirei uns nove, eu acho. E passei, beleza. E não me formei junto com os outros, porque os outros esteve lá formatura e tal. E eu não me formei. Eu só peguei meu diploma lá um dia e caí fora. E, cara, eu me ferrei, velho. Sem brincadeira. Eu tenho o diploma dessa faculdade aqui e todo dia eu acordo e penso em rasgar ele. Sério. Porque todo mundo fala assim, não, é uma luta. Você lutou, não sei o quê. Mas, cara, eu não tenho prazer nenhum de ter esse diploma em casa. Prazer algum. Eu poderia rasgar ele, jogar na privada e desdar a descarga. Sério. Eu não ia fazer nenhuma diferença na minha vida. Eu pesquisei, né? Não consegui pesquisar. Foi tão rápido de, cara, faz aí uma faculdade de design gráfico e não sei o quê. Faz nesse campus mesmo e não sei o quê. Faz nessa instituição. Mano, eu lembro que tinha professor que dava umas coisas nada a ver, passava umas coisas na lousa e, tipo, nem explicava. Tinha uns bons, sim, né? Não eram todos que eram ruins, mas tinha uns péssimos. Tinha uns péssimos mesmo. E depois, quando terminou, né, a faculdade, que eu lembro que ainda estava trabalhando lá nos meus avós, na oficina de costura, que eu já contei aqui pra vocês. Cara, eu lembro que foi uma pesquisada, né, nas áreas de design gráfico, onde a pessoa trabalhava e eram em gráficas, né? Então tem as gráficas rápidas, que eu já trabalhei em uma gráfica rápida. Eu quero até fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Eram em gráficas rápidas que, cara, você não precisa ter nem diploma pra trabalhar na gráfica rápida. É só você fazer um cursinho aí, bobo, de Photoshop e CorelDRAW, Illustrator, que de seis meses que você já tem as habilidades completas de fazer, começar, de você começar a trabalhar numa gráfica rápida. Então, tipo, com certeza um diploma até que fala, ó, cara, sério, em várias gráficas que eu já visitei, ninguém tinha diploma, sério. Todo mundo fez cursinho, ou aprendeu em casa mesmo no YouTube, que no YouTube dá várias dicas. Eu mesmo aprendi muito mais no YouTube, mexer no Photoshop, porque eu só mexo no Photoshop mesmo, Illustrator e CorelDRAW eu odeio. Mas todas as animações, todos os desenhos, todas as montagens que eu faço de imagens, eu faço tudo no Photoshop, porque eu aprendi muito com a internet. Eu aprendi muito mais com a internet no Photoshop do que eu aprendi na faculdade todos esses dois anos e meio. Agora, se você quisesse trabalhar numa gráfica imensa, tipo assim, lugares que eu não gosto trabalhar em lugares imensos, grandes empresas, eu não gosto, sei lá, me sinto sufocado com muitas pessoas e com muitas responsabilidades, como já falei pra vocês, eu digo, sim, você tinha que ter o diploma. Mas, cara, não era, sim, o diploma e pronto. Se eu tivesse o diploma naquela faculdade, os caras iam rir da minha cara, porque aquela faculdade deu o mínimo. Claro que eu podia correr atrás de outras coisas, tipo, ah, eu tô aprendendo Photoshop aqui, ah, mas eu vou atrás pra fazer outros efeitos e outros programas, não sei o quê. Mas, como eu disse pra vocês, a minha cabeça tava super fechada na época. Eu não queria fazer faculdade, eu não queria fazer nada na minha vida, naquele ano, pelo menos. Eu queria tirar um ano sabático pra fazer bem pra minha saúde mental, porque o ensino médio me ferrou totalmente. E depois, quando eu pulei na faculdade, no ano seguinte, quando eu me formei no ensino médio, continuou o mesmo inferno na minha mente. Então, foi cinco anos e meio, né? De merda na minha mente, entendeu? Então, isso foi péssimo pra mim e eu não consegui pegar nada na faculdade, nada mesmo. Se foi, tipo, 10% que eu consegui pegar na faculdade, foi muito. Então, esse diploma aqui que eu tenho, na verdade, é só de enfeite, porque eu não consegui pegar nada. Eu lembro quando eu trabalhei numa gráfica rápida, que lá é só cartão de visita boba, a pessoa vai lá, eu tenho uma lanchonete, eu faço cupcake em casa, então faz um cartão aí pra eu ficar distribuindo, é serviços bobos, né? Mas, às vezes, eu enrolava muito e eu lembro que o dono da gráfica ficava falando demais na minha cabeça. Alguns dias antes de eu cair fora da gráfica, depois eu não consegui mais trabalhar lá, porque o cara era um pé no saco, ele falava pra mim, cara, você tem que trazer o seu diploma aqui, que eu duvido que você tenha diploma e foi na faculdade, porque você não faz as coisas certas. Nas outras palavras, ele quis dizer, cara, você é um idiota, você é um burro e você não aprendeu nada na faculdade, então o que você fez na faculdade? Era isso. Mas é difícil você explicar pra pessoa, não, que eu não tava bem, a minha cabeça tava fechada, eu não queria fazer faculdade naquele tempo. Era completamente diferente. Então, hoje, eu falo pra você, se eu assistisse esse vídeo, se eu poderia voltar no passado e falar com o Lucas de 16, 17 anos e falar assim, cara, não faz faculdade agora. Sei lá, finge que tá passando mal, deixa esses dias passarem. Quando é pra ir na faculdade, você passa mal, sei lá, força algum vômito. Não sei, cara, faz alguma coisa pra você não ir e tira esse ano sabático, esses meses sabáticos, pra você pesquisar uma faculdade boa e aonde vai trabalhar. Tem também algumas áreas, né, que são saturadas. Tipo assim, muitas pessoas fazem e depois não tem mercado de trabalho pra todas elas, né. Por isso você vê muitas pessoas que fazem faculdade, mas trabalham de outra coisa, completamente diferente. E você tem que pesquisar, cara. Tipo assim, tá bom, se eu fazer essa faculdade mesmo, que eu quero fazer, vai, eu vou citar um aqui. Pedagogia. Ela tá super, essa área tá super saturada, porque tá saindo professores de tudo que é lugar. Se você tem tempo pra fazer pedagogia e falar assim, não, mas depois eu vou me aperfeiçoar nessa outra matéria aqui fazendo uma pós, aí beleza. Se você tá com a ideia, se você tem a mente livre, se você tem grana também pra pagar uma pós, que se eu não me engano hoje não é tão caro, cara, faça. Tipo, vai, faz a faculdade, depois a faculdade já faz a pós e tipo, depois já começa o mercado de trabalho. Porque se você tem uma pós, ajuda demais. Agora, se você tem só uma faculdade, não ajuda tanto, tá? Em algumas matérias, algumas áreas, né? Em algumas outras áreas até que ajuda. Mas a minha, falando de design gráfico, cara, não ajudou em nada. Porque, como eu disse pra vocês, eu gosto de editar foto, né, mexer um pouquinho lá e tal, fazer cartões de visita, fazer banners, fazer panfletos, eu até curto. Mas você não precisava ter uma faculdade pra isso, entendeu? Eu saí dessa gráfica, depois eu passei um tempo sem trabalhar, trabalhei numa ONG, enfim, isso aí é outro papo. Mas depois eu fui em vários sites de gráficas, pelo menos aqui da região, e mandei, né, o meu currículo falando assim, ah, eu queria, né, tentar de novo, não sei o quê, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Já falei o que eu sei fazer pros caras não encher o saco lá, porque eu sei fazer no Photoshop e eu não uso o Illustrator nem em design pra isso. Na verdade, as gráficas usam muito em design. Mas, cara, eu já falei já o que eu sei fazer e os caras, não, a gente não quer ou a gente não tem vaga pra não ser no momento, enfim, eu me ferrei, sabe, eu me ferrei. Então, cara, eu sempre reforço aqui pra você, se você tem 16, 17 anos e tá me assistindo e você não sabe o que fazer numa faculdade, em que área você vai cursar, nem faça. Dá um tempo, trabalha de outra coisa. E depois você pensa em alguma coisa, não dane-se se você tem 30, 40, 50 anos, se você só vai fazer faculdade na cidade. Tá bom, cara, tem tantas pessoas aí, né, mais velhas, mais maduras fazendo faculdade, não tem problema algum, cara, problema algum mesmo. Minha mãe mesmo, ela não fez faculdade e ela foi fazer pedagogia, por isso eu citei até pedagogia aqui pra vocês, que tá no mercado super saturado, ela não consegue emprego, ela foi fazer com 45 anos, se eu não me engano. Tipo assim, pronto, cara, ela pensou bem o que queria fazer, ela acabou lá no ensino médio, não queria fazer faculdade, não pensava nisso, quis ter uma outra vida e só com 45 anos ela fala assim, não, eu quero fazer faculdade, me deu vontade, tenho dinheiro pra pagar as mensalidades, então vou fazer faculdade. E pronto, ela fez. Tá feliz, mas ela não tá muito feliz porque eu não consigo emprego, porque ela só fez, né, pedagogia, mas acredito que se ela for fazer uma pós, alguma coisa, né, mais centrada, ela vai conseguir. Também pode ser uma coisa meio difícil, mas tem mais chances de conseguir, sabe? Então, gente, tira um ano sabático, pesquisa bem. Se você não quer fazer faculdade, fala assim, não, não tenho cabeça, não inventa de fazer e jogar seu dinheiro fora. Sério. Não, eu vou fazer e vou trabalhar no mercado de repositor. Não, eu vou acabar o ensino médio e vou trabalhar no McDonald's. e depois eu vou trabalhar em qualquer outro lugar. Faça isso. Ah, não, eu vou fazer o ensino médio, mas o meu primo, ele trabalha numa metalúrgica e ele já tem uma vaga pra mim. Cara, vai. Se você não tem ideia de fazer uma faculdade, não faça. Não é assim, não, quem tem faculdade, é plus, é um maioral, tá acima de outras pessoas, isso não tem nada a ver, cara. Nada a ver, nada a ver. Não tem mais esse status. Se eu não me engano, lá nos anos 90 tinha esses status, né, as pessoas só viam, nossa, ele fez faculdade, tá, a gente até olhava com uma, com um olhar meio, nossa, aquele cara é importante, ele é formado, cara, ele é formado. Tipo, mas hoje não tem peso nenhum. Como eu falei isso aqui pra vocês, né, cara, no meu currículo, eu tô procurando emprego de qualquer coisa, velho. Eu tentei aqui de gráfica, não consegui, não vou atrás de gráfica grande porque eu não tenho nem status e nem cabeça pra trabalhar em gráfica grande. eu tô entregando currículo pra telemarketing, cara, telemarketing. Eu lembro que na faculdade, quando eu fiz, muita gente ficava zoando os outros, ah, minha amiga não quis fazer faculdade, ele vai morrer num telemarketing da vida. Cara, eu fiz faculdade e tô atrás de telemarketing, eu tô atrás de telemarketing. Não, na verdade eu tava atrás de telemarketing, já fui em muitas entrevistas, mas eu deixei de mão porque eu não tenho o dom de ficar falando com as pessoas, o dom de vender alguma coisa, enfim, eu não tenho. Sempre que eu não vou nas entrevistas, o cara me entrevista por três minutos e fala, tá bom, não deu, essa vaga não é pra você, tchau. Então eu já tô cansado porque eu já fui em mais de dez entrevistas de telemarketing e eu não quero mais. Então eu tô indo atrás de repositor, de balconista, de vendedor que não precisa de experiência porque eu nunca vendi nada, só vendi algumas coisas na gráfica. E eu não tô conseguindo nada, nada, com uma faculdade e depois ainda eu fiz um curso técnico de design gráfico e na verdade foi comunicação visual na ETEC. Mas daí são outros 500, porque como eu não tinha muitas amizades, eu inventei de fazer um curso na ETEC só pra conseguir amigos, só por isso. E também consegui, só consegui na verdade uma mulher, né, eu consegui, eu tenho contato com ela até hoje pelo WhatsApp, mas a gente não conversa tanto assim, mas ela é minha amiga, mas eu só consegui ela. Então tipo, eu só fiz ETEC pra conseguir amigos e tipo, eu me formei, né, consegui me formar e tal, na área, nem peguei o diploma, pra vocês terem uma ideia. Então eu só fiz pra conseguir uma amiga, só isso. Então eu estudei dois anos na faculdade, dois anos e meio na faculdade, estudei seis meses num cursinho bobo que teve aqui perto, né, estudei seis meses, então já deu três anos, né, por semestre eu tô contando aqui. Então já deu três anos e fiz um ano e meio na ETEC. Dois anos e meio na faculdade, mais seis meses aqui perto, deu três anos. Mais um ano na ETEC, deu quatro anos. E mais seis meses na ETEC, não deu quatro anos e meio. É dois anos na ETEC. Mas eu lembro como eu sou formado em Desargo Gráfico, quando eu quis entrar lá na metade do primeiro semestre, né, eles falam assim pra mim, então você tem que fazer essa prova pra gente ver se você tá capaz, né, se você tá capaz de entrar com o que a gente tá ensinando e tal, pra você não ficar atrás de outros alunos. Então eu fiz essa prova, consegui uma pontuação boa e os caras me chamaram. Não, pode vir que a vaga é sua. E aí eu fiz a ETEC mais um ano e meio. Quatro anos e meio estudando. Quatro anos e meio estudando? Pra nada. Pra talvez pintar aí uma vaga de faxineiro e eu trabalhar de faxineiro. Não tô aqui falando assim, não, vaga de faxineiro é uma droga. Cara, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno, sério. Telemarketing, faxineiro, pedreiro, qualquer coisa é digno. Lixeiro, qualquer coisa. Mas eu esperava, né, quando eu estudei tudo isso, eu esperava que se colocava no currículo e eu ia entregar em alguma loja, sei lá, de repositor ou de qualquer coisa, eu entregava meu currículo com essas minhas diplomas que eu tirei, o pessoal ia ver e falar assim, não, esse cara estudou pra caramba, não sei o quê, vamos dar uma vaga pra ele, né, vamos incentivar o cara, ele estudou pra caramba. Mas isso aí não existe, isso aí, tipo, não acrescenta nada em currículo nenhum, tá ligado? Nem pra você repor mercadoria em mercado, nem pra você pegar uma caixa de lata de milho e colocar lá na gôndola, lata de milho. Não me ajudou em nada, nada, porque eu já entreguei inúmeros mercados e não me ajudou em nada. Isso daqui não é o currículo, é o roteiro desse vídeo, pra mim não me perder. Mas não ajudou em nada, nada. Então, foi uma merda, foi quatro anos e meio jogados fora da minha vida, sabe? Na Etec até que foi mais legal que na faculdade, na Etec conversava com mais pessoas. Mas a faculdade foi um lixo, um lixo, eu podia jogar fora o meu diploma agora. Cara, se bater 100 likes aqui nesse vídeo, eu rasgo o diploma. Não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas me dá vontade, dá vontade, cara. Talvez um dia eu faça, sem brincadeira. Mas então, né, finalizando o vídeo, cara, pesquisa muito. Pesquisa muito mesmo em que área você quer fazer faculdade. Mas pesquisa muito mesmo. Se você não quer fazer uma faculdade em que área tá saturada, pesquisa uma faculdade boa, que tenha um renome bacana, que tenha notas máximas no MEC, mas não, tipo assim, não vai nas propagandas da TV que aparecem, ah, tá faculdade e tem notas máximas no MEC. Não, pesquisa você mesmo. Converse com alunos que estudam lá e falam assim, o que que você, o que que os professores ensinam, se os professores ensinam direito, pra você ter uma bagagem. Faça aí sua cabeça fria, tá? Faça aí sua cabeça fria. Tipo, pra você estudar mesmo, tipo, se o professor lá dá um livro pra você ler, cara, leia ele, leia outros que são parecidos, leia outros complementares àquele, pra você, pra você entrar mesmo na matéria. Os alunos também, pra ver se alguns deles já conseguiram o mercado de trabalho. Pesquisa também alguma pós que você possa fazer, se você tá pensando em algum curso que seja saturado, se você falasse, não, vou fazer o curso X, mas se eu fazer a pós Y, que ajuda, né, complementa esse curso, porque algumas pós é só um ano. E você pode fazer até em casa. Então, se isso aqui vai me ajudar, porque tem poucas pessoas, né, que fizeram essa pós e tem muitas vagas pra aquilo, faça. Se você gosta também. Não adianta você só fazer pra pensar em dinheiro, mas você não gosta do assunto. Pesquisa antes, sério, pesquisa antes. Não faça nada com pressa. Não faça nada com pressa. Cara, se você acabou o ensino médio agora, se você não tem a mínima vontade de fazer faculdade, ou não sabe o curso fazer, ah, não sei que curso for fazer. Tipo assim, dá muita raiva quando seus pais falam pra você, quando você tem 16, 17 anos, ó, vai pensando, porque faculdade é ano que vem. Cara, assim, não é ano que vem. Tipo, é quando eu estiver preparado pra isso. Faculdade, ela vai centrar a sua vida inteira, tá ligado? Tem muitas pessoas que fazem uma faculdade, depois de algum tempo até que faz outra. Aí tem beleza. Mas, cara, se você fazer uma faculdade, você vai, no mínimo, pensar em trabalhar naquilo. Imagina você fazer uma faculdade e não trabalhar naquilo que nem eu, velho. Isso daí dá muito desânimo na sua vida inteira. E isso é péssimo. Se eu mesmo, né? Se eu tirasse um ano sabático, realmente, se eu tirasse um ano, eu precisava mesmo de um ano. De um ano mesmo pra minha cabeça esfriar daquela droga de ensino médio que eu fiz, daquele inferno. E eu passava, assim, um ano inteiro pesquisando o que eu ia fazer pra no comecinho lá de janeiro, né? No finalzinho de janeiro, no comecinho de fevereiro, eu começava a fazer faculdade. Com certeza eu ia fazer psicologia. Cara, eu ia fazer psicologia. Um exemplo aqui, o porquê eu ia fazer psicologia. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto dessa área de psicologia. Eu curto. Eu não gosto muito de ler. Mas talvez os livros de psicologia, como trata de uma área que eu gosto, né? Que são emoções das pessoas, os problemas que talvez a mente causa na pessoa, né? O modo dela agir, o modo dela pensar quando acontece alguma situação. Talvez eu ia gostar muito. Então, com certeza, eu ia fazer psicologia. E outra coisa, local de trabalho. Local de trabalho é muito importante. Porque, como eu disse pra vocês, design gráfico, ah, empresa enorme, não sei o quê. Cara, eu não sirvo pra trabalhar em empresa enorme, cara. Eu não gosto de muita responsabilidade. Os psicólogos têm uma responsabilidade. É uma vida humana lá que você tá acolhendo e falando com ela. Eu já fui um psicólogo, já fiz tratamento. E a psicóloga, ela é incrível. Ela conversava com a gente. Cara, era, tipo, super legal, sabe? E ela trabalhava no escritório, dentro de um hospital, na salinha dela. Então, ela fazia o tempo dela. Eu lembro que, às vezes, saía uma pessoa e eu ia entrar o próximo. Cara, demorava meia hora pra me chamar ainda. Não sei se ela comia, se ela mexia no celular, se ela tava fazendo não sei o quê. Ela demorava muito pra chamar as outras pessoas, sabe? Então, é ótimo isso. E outra coisa, se você tiver dinheiro ou tiver alguns amigos psicólogos, você pode até se juntar pra alugar um lugar e montar lá a sua rede de psicologia lá com seus amigos. Ou até mesmo você sozinho, né? Você quer trabalhar sozinho, não quer trabalhar no hospital, aluga um cantinho pequeno e vai fazendo propaganda no Facebook, na internet, que for. Vai entregando papelzinho, vai fazendo panfleto, contratando aí os panfleteiros pra divulgar aí a sua área de psicologia. Tem hoje psicologia via digital, né? Você vê a pessoa no celular e já cobra lá uma taxa. A pessoa pode até depositar via Pix por uma hora de sessão. Cara, isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu não sei se hoje a psicologia, que eu nem pesquiso muito, tá? Eu não sei se hoje a psicologia, ela tá muito saturada. Mas seria incrível pra mim. Seria incrível pra mim, pelo menos, fazer a psicologia e ter o diploma de psicólogo na mão, sabe? Eu queria muito, mas muito mesmo. Aí você pode estar se perguntando, Lucas, mas por que você não vira um psicólogo hoje? Cara, tá muito... É, tipo, impossível virar psicólogo hoje. É impossível. Porque, tipo, eu não tenho emprego nenhum. Então, tipo, essa semana eu tô esperando esses dias de feriados acabar, porque tem muitos feriados aí. Eu vou procurar emprego de novo. Eu já fui em dois bairros que tem várias lojas, de repositor, de organizador lá de loja e tal. Não consegui emprego nenhum, não consegui ligação nenhuma. E algumas estavam precisando e não consegui. Até em loja de vender celular, não consegui. Nada, nada. Em vários aplicativos aí de celular, tem várias de metalúrgica, não sei o que, que eu não gosto, mas eu fui me candidatar só pra ganhar dinheiro. Não me chamaram, só me chamam pra telemarketing. Eu nem vou mais, porque eu não tenho capacidade de ser um telemarketing, porque você tem que saber falar e tal. Então, não sei. Então, nem vou nem pra perder meu tempo, porque eu só perco dinheiro de ônibus. E eu tenho que bancar, né? Aí, de a volta de ônibus, então já é bem caro, já é quase 10 reais essa brincadeira. O currículo não tá servindo pra nada. Não tá servindo pra nada. A pessoa vê lá, organizador, ou tipo, sei lá, vendedor, tal, ele fez faculdade, fez ETEC, ah, não vou chamar ele. E chama talvez alguma pessoa que só tem o ensino médio completo. É isso que tá rolando. Eu, antes, né, pensava, eu tinha uma outra cabeça, falava assim, não, pelo menos se eu tenho uma faculdade, um curso técnico, vai melhorar o meu currículo pra qualquer coisa, porque eu acho que a empresa vai pegar, vai precisar de algum vendedor, algum, sei lá, repositor. Eu tô falando esses dois, enfim, pra o balconista, que eu também me candidatei, porque eu me candidatei nessas áreas assim mais, né? E aí o cara vai pegar, vai falar assim, não, ele quer balconista, mas, cara, nossa, o cara é... estudou pra caramba, né? Fez faculdade, fez curso técnico, fez um curso básico aqui. Vamos dar uma chance pra ele, né? O cara estudou, tá desempregado, enrola isso, cara. Não tem nada a ver. Eles não vê, pra eles não é nada isso daí, né? Pra ele falar, eles não ligaram, passa batido pra eles, entendeu? Isso não tem nada a ver mesmo. Então, eu falo pra vocês de novo, pra terminar o vídeo, tá? Pensem muito bem na área que vocês vão escolher. Pra mim, psicologia dava ótimo. Eu não sei se tá saturado ou não, mas pelo menos, um diploma de psicologia hoje, eu me sentiria muito bem. Eu me sentiria muito bem, que é uma área que realmente eu gosto. Design gráfico, eu até gosto, tá? Mas eu não gosto de umas teorias que eles colocam e pra mim não tem o menor sentido, sabe? Eu lembro que na gráfica eu entrava em conflito com o cara lá, e o cara falava lá que tinha só que juntar vermelho com amarelo, porque era isso, e o cliente queria vermelho com roxo. Eu tinha que fazer vermelho com roxo, porque o cliente que manda, sabe? O cliente vai pagar. E aí o cara ficava me... Falava um monte pra mim porque eu não juntei essas cores. É um exemplo, tá? Ele dava... Ele dava esse porrão em um monte de coisas que eu fazia. Cara, era horrível isso, sabe? Eu gosto de fazer pra mim, eu gosto de desenhar pra mim, eu gosto de... Talvez alguém fale, ah, Lucas, gostei do seu desenho, dá pra fazer uma coisa assim e tal pra mim? Eu até faço, né? Eu até faço, mas, cara, é complicado de freelancer, tem umas pessoas que falam que vai fazer, falam que vai fazer, monta tudo que você vai fazer, depois, quando você tá com todo o material na mão, ah, não quero mais fazer. Mano, isso também é horrível. Eu não curto trabalhar com essas coisas, tipo, receber dinheiro e não receber o certo, sabe? Eu gosto de receber um salário no final do mês, eu gosto de trabalhar pra ter certeza que eu vou receber aquele tanto no final do mês, mesmo que seja um salário mínimo. Mas eu não gosto de trabalhar num lugar que você pode receber ou tem mês que você não recebe nada, ou tem mês que você recebe um pouquinho, aí no outro mês você não recebe nada. isso é bem complicado, porque às vezes eu quero comprar uma coisa, dividir, né? Vai, desconta, vai, começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro. Eu falo, não, agora eu vou comprar o computador. Aí eu compro dividido, uma coisa barata. E aí, em outros meses já não cai mais nenhum dinheiro em mim porque ninguém mais me contrata pra me fazer freelancer, aí eu tenho o computador pra pagar e eu não posso chegar lá na empresa que eu montei o computador e falar assim, é o seguinte, eu trabalho de freelancer, ninguém tá me contratando, então eu não posso pagar vocês. Cara, eles vão sujar meu nome. Então, eu prefiro trabalhar numa empresa que eu sei, né, o que eu vou ganhar no final do mês. É isso que eu quero, né? E pra mim, psicologia seria incrível. Mas como eu disse pra vocês, não dá pra mim hoje porque eu tenho que precisar de um trabalho pra me pagar a faculdade. Então, tipo, eu tenho que precisar de um trabalho. Eu tenho mais coisas na frente pra me fazer, sabe? Cara, eu tenho canal, vocês podem falar assim, não, mas o canal é brincadeira. Não, o canal eu levo a sério. Eu tenho, eu também escrevo, né? Eu levo muito a sério isso. Eu tenho outros projetos também. E esses projetos eu não fiz porque eu tava lá na faculdade. Faz um tempo, depois eu comecei a trabalhar de outras coisas e tal, e eu deixei eles meio que stand-by. Mas agora eu quero fazer. Eu quero inventar de fazer faculdade só por fazer, só por fazer e também deixar esses projetos que eu tenho de stand-by. Mas também, como eu disse pra vocês, eu não posso fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro pra isso, né? Então, não tem como. Pra mim, é uma coisa impossível agora. Talvez daqui a uns 5 anos, chutando alto, eu faço uma, eu faço uma. Mas, cara, é muito difícil, sabe? É muito difícil porque eu meio que tô desmotivado, né? Essa faculdade aí de design gráfico que eu fiz me desmotivou demais. Fica muito, mas muito triste se eu conseguir fazer a faculdade de psicologia e não conseguir trabalhar na área. Aí eu vou ficar muito chateado mesmo. e faculdade de psicologia, se não me engano, são 4 anos. Então, tipo assim, cara, é bastante tempo, né? Quem só eu estudar 8 anos e meio, velho? Eu já tenho 4 anos e meio nas costas de faculdade de curso técnico. E eu estudar mais 4 anos, ficar 8 anos e meio e eu não conseguir trabalhar na área, eu tenho que trabalhar, sei lá, de balconista ou de telemarketing ou de vendedor. Aí vai ser triste, né, velho? Vai ser triste. Bom, pessoal, então o vídeo ficou muito grande, cara, ficou muito grande. Vai dar um trapalhão pra editar isso, cara. Vai dar um trapalhão muito gigante. Então, por favor, se inscreva no canal, que eu vou trabalhar bastante pra ajudar esse vídeo. Então, se inscreva no canal, por favor, deixe o seu like, compartilhe. E compartilhe também pra aquelas pessoas que, tipo, estão acabando o ensino médio, mas os pais estão enchendo o saco pra elas fazerem logo faculdade, pensarem logo numa coisa e rápido, porque tem que começar a faculdade com 18 anos, depois de terminar o ensino médio. não, não tem, não é nada rápido, não é nada de pressa, não faça nada com pressa, senão não vai dar certo. Sério, não faça nada com pressa. Me dá uma raiva quando eu ia na, quando eu fui lá no telemarketing, quando eu fui lá na própria gráfica, e os caras falaram, não, aqui tem que trabalhar com tensão. Mano, como assim tensão, velho? Tipo, eu sei, tudo bem, tem umas pessoas que lidam bem com tensão, mas eu não me lido, me lido com tensão, cara. Minha vida já é uma tensão, tá ligado? Eu sou meio ansioso. Então eu não posso alimentar isso, eu não posso trabalhar num lugar que me faça mal, né? Então não dá, velho. Que negócio de tensão é essa, mano? Imagina eu sair de casa indo pra um lugar pra trabalhar lá com tensão? Não, cara. Lá na gráfica mesmo, vamos fazer rápido e tal, não sei o que, nem precisava fazer rápido, não tinha mais nenhum trabalho na frente, eu sempre fui super organizado. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, menor com certeza, sobre a gráfica que eu trabalhei, tá? Mas era muito zoado, cara. Tudo bem, eu sei que tem empregos assim, tá? Que a pessoa escolhe, porque ela gosta ou porque ela não fez uma faculdade, então vai trabalhar de alguma coisa, fala assim, ó, aqui tem tensão e tal, a pessoa precisa do dinheiro, então trabalha. Mas, cara, eu não consigo, então não dá pra mim, entendeu? Bom, pessoal, então é isso, eu não vou me alongar aqui mais, tá? Deixe aqui nos comentários se você já fez faculdade e de quê, e se você está ok com essa faculdade, se você fala assim, ah, eu fiz essa faculdade, tô muito feliz com isso, cara, parabéns. E é isso daí, segue sua vida. Fala aí se você já conseguiu algum emprego na sua área, me fala aqui também se você já é formado e não conseguiu ganhar um emprego e trabalhar de outra coisa nada a ver, se você está gostando de trabalhar dessa coisa nada a ver, ou queria estar trabalhando na sua área, porque tem umas pessoas que se formam, mas trabalham de outra coisa, tipo, acabam gostando dessa coisa e não querem trabalhar mais na coisa que se formou, tem muitas pessoas não, tem muitas pessoas também que são assim. e também se você é menor de idade ou se você tem seus 20 e poucos anos e ainda não fez uma faculdade, me conta aqui se você pretende fazer uma faculdade futuramente. Você tem que pensar muito bem. Então, tipo, reveja esse vídeo e segue todas as ordens aqui que eu dei, porque realmente se eu visse esse vídeo quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu falava assim, cara, eu não vou fazer faculdade agora. Vou dar uma boa pensada mesmo. E na época lá que eu escolhi design gráfico, psicologia nem veio na minha cabeça, cara. Não veio. Não veio. E com certeza eu tinha que pesquisar também as áreas que pegavam psicologia. Então, tipo, não era uma coisa de, tipo, vou pesquisar uma semana e eu resolvo. Não. Tinha que pesquisar mesmo. Ir lá no campus, conversar com os alunos. Os professores são legais, ensinam direito, tá legal a matéria, é muito difícil. Tudo isso tem que levar conta, sabe? Tudo isso tem que levar em conta. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui o vídeo. É muito importante. Eu queria ter feito esse vídeo há um tempo atrás, mas, cara, é super importante mesmo porque, mano, é crucial para a sua vida, cara. A faculdade é crucial para a sua vida. Se você escolher uma coisa ruim que nem eu escolhi, você vai se dar mal, muito mal, como eu estou me dando muito mal, sabe? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. De novo, se inscreva no canal, por favor. Esse vídeo aqui vai dar um trabalhão para me editar e eu não tenho um PC muito bom para editar, então eu já estou vendo que eu vou ter dor de cabeça futuramente. Se inscreva no canal, também vai ajudar demais. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o pessoal que pensa em fazer uma faculdade e tem pessoas aí que estão apressando ela a escolher uma logo. Ou compartilha com seus amigos também que curtem vídeos assim ou você gostou do meu jeito de falar, então compartilha. Dá uma lida aqui na descrição desse vídeo que tem informações bacanas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Confira os outros vídeos aqui nesse canal que tem vários e temas diferentes, então com certeza você vai gostar de muitos. E eu vou ficando por aqui. Agora eu vou ficando mesmo, tá? A gente se vê numa próxima e não se esqueça. Continue ligado.